O que ela diz que eu posso, e eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Glória a Deus! Eu preparei um pequeno vídeo de abertura que a gente tem usado como divulgação, mas é legal você dar uma olhada nele e prestar atenção em algumas palavras que aparecem aí. Tá pronto, hein, Marquinhos? Pode botar. Música Amém. Tudo começa em algum lugar. Olha, todos nós começamos em algum lugar. Alguns de nós aqui começamos de propósito, alguém planejou. Outros, não tanto, mas a gente está muito feliz que ainda assim você começou. Na verdade, eu tenho declarado que não existe isso, embora às vezes no nosso dia a dia a gente pense até e sejamos tentados a achar Ah, minha vida não foi planejada. Meus pais tiveram obrigatoriedade me ter, porque na verdade não era o plano deles. E eu quero declarar mais uma vez sobre a tua vida. Quem planejou você foi o Senhor. Pastor, mas na verdade eu sou diferente. Eu sou aquela pessoa que os pais planejaram com muito cuidado, tiveram todo um projeto e deu tudo certinho. Não se engane, Deus planejou você. Era Ele que queria que você existisse, era Ele que tinha um plano na sua vida. Quantos aqui entendem e recebem isso? Digo, amém. Mas você começou em algum lugar, nossa vida começa em algum lugar, e todas as áreas da nossa vida também tem um ponto de partida. No caso da sua vida espiritual, e enquanto eu falar disso hoje, eu queria chamar a tua atenção, não é meramente a vida cristã na igreja. É tudo que você tem como vida com Deus. Talvez você não tenha começado na igreja evangélica, talvez você tenha começado na igreja católica ou numa outra religião, ou nenhuma, mas você teve algum tipo de contato com Deus à medida que você foi crescendo. Quantos aqui viveram a sua vida inteira na questão religiosa numa igreja evangélica? Levanta a sua mão, deixa eu fazer essa pesquisa. Ok, quantos vieram da igreja católica? Levanta a sua mão. Quantos vieram de uma outra religião? Eu acho que não sobrou muita coisa para quem não levantou a mão. Quantos são crentes? Ok, está vendo? Eu sabia. Nem metade do público. Vai ser bom, porque vai ser bem evangelístico o culto hoje. Pode ser que seja a sua noite. Amém. Mas, à medida que nós vamos caminhando com Deus, nós precisamos repensar, dar uma olhada outra vez em qual foi o nosso ponto de partida e descobrir se ele está ainda valendo para mim e para você. Mais uma vez, não importa qual seja a sua fé, a sua fé também tem um ponto de partida. E à medida que nós caminhamos com Deus, esse vai ser o nosso tema daqui para frente. Esse nosso tema é uma proposta de convidar você a reaquecer uma chama espiritual na sua vida. A verdadeiramente, quem sabe, cumprir aquela palavra que Deus nos chama lá em Apocalipse, dizendo que nós devemos voltar às velhas obras, ou seja, mais uma vez retomarmos o primeiro amor. Que é uma expressão bíblica, mas o que eu queria também com você ter uma visão um pouco mais larga sobre o que isso significa. Mas se você tem uma experiência com Deus em algum momento, o que aconteceu de lá para cá? A gente quer que você, nesse tempo, saiba que Deus quer reacender isso na sua vida. Amém, queridos? E uma das coisas que nós aprendemos, seja qual for a sua fé, seja qual for a sua história, o cenário espiritual atrás da sua vida, a gente vai aprendendo, e em geral, quando é bem pequeno, talvez bem novo, você tenha ouvido expressões dos seus pais, ou de professores, ou de pastores, ou de padres, ou de outras pessoas, que apontaram para essas verdades, e a gente acaba, sem muita opção, acreditando, porque crianças facilmente acreditam no que é falado para elas. E essas três verdades que eu coloquei aqui são apenas três de muitas outras que nós ouvimos desde cedo. Que Deus é bom, e quando a gente diz isso aqui na igreja, a gente tem uma resposta alta. Deus é bom? Ele é bom demais, nós cremos nisso. Mas, quando foi que você ouviu pela primeira vez isso, qual real isso foi para você no decorrer da sua vida? Que Deus, Ele castiga os maus, e recompensa os bons. Mais uma vez, eu não estou falando sobre teologia, eu estou falando de como nós somos apresentados a Deus na nossa vida. E talvez também Deus ouve e responde a oração, talvez você tenha sido ensinado, olha, se você orar, se você fizer todas as suas rezas direitinho, se você mantiver uma vida de contato e comunhão com Deus através da oração, creia que Ele vai responder. Isso, mais uma vez, independe da sua religião, mas nós aprendemos coisas desse tipo. Eu não coloquei nessa lista, mas, às vezes, nós aprendemos também que Deus fala com a gente, que Deus responde de uma maneira muito clara. No meu caso, a minha história, que eu já nasci com meus pais cristãos na igreja evangélica, e eu me lembro, tanto meus pais quanto professores, contando a história de Samuel. Você lembra da história de Samuel quando ele é bem novinho, no templo lá, junto com o profeta Eli? Samuel está dormindo uma noite, com seus poucos anos de idade, e ele ouve alguém chamando-se Samuel, Samuel, e ele vai até o profeta e fala, o senhor me chamou? E ele diz, não, não te chamei, nós estamos dormindo, vai dormir. Samuel volta a deitar, e, mais uma vez, ele ouve Samuel, Samuel, e ele, mais uma vez, volta, e pela terceira vez, quando chega na terceira vez, o profeta diz, olha, o sacerdote, quando você ouvir da próxima vez essa voz, você vai responder, eis aqui, senhor, o teu servo, o teu servo está escutando alguma coisa desse tipo, né? E, meus pais contavam essa história para mim, e falavam, André, então, se em algum momento, você ouvir uma voz te chamando, mesmo que durante a noite, André, você deve responder, porque é o senhor. E eles apagavam a luz, e fechavam a porta. E eu orava, Senhor, por favor, se o senhor quiser falar comigo, fala amanhã, no meio de outras pessoas junto. São verdades que nós vamos aprendendo, e às vezes você tem experiências, na sua infância, na sua adolescência, muito marcantes, e você sabe que foram experiências com Deus. Mas alguma coisa acontece no caminhada, você vai ficando mais velho, e você chega até mesmo a pensar, será que foi realmente uma experiência com Deus? Porque nós começamos uma vida com Deus com uma imensa paixão. em geral, nós ficamos muito apaixonados por Ele, e pela obra dEle, para as coisas dEle, mas em geral, muitos de nós chegamos a um momento da nossa vida, onde essas afirmações aqui, elas ficam meio que comprometidas. A gente refaz essas perguntas para nós mesmos, porque a própria vida vai roubando de nós, aquela chama, e nós terminamos por acreditar que talvez não tenha passado de uma empolgação. Alguns até nem vão falar, mas vão se perguntar se realmente foi real, se Deus realmente existe. E eu acho tão importante tratar disso hoje aqui na igreja. Alguns de nós fomos apresentados a Deus, mais ou menos na mesma época em que você ouviu falar do Papai Noel, ainda quando criança. Quantos aqui, mesmo que não tenha sido na igreja evangélica, tiveram contato, de alguma maneira, com Deus na sua infância. Levanta a sua mão bem alta, assim, para eu ver, bastante gente. E é interessante que, à medida que nós crescemos, todas as nossas ideias vão adurecendo. Mas nem sempre a nossa noção a respeito de Deus amadurece. A sua experiência a respeito de Papai Noel evoluiu, mas possivelmente a sua teologia permaneceu infantil. Em geral, a gente não permite, no nosso dia a dia, que a teologia cresça também e se torne maior. Eu espero não estar estragando nada para ninguém aqui, eu acho que a maioria dos adultos aqui sabem a respeito daquela história do Papai Noel, acho que todo mundo, né? Se você tiver na dúvida, depois pergunta, eu não vou estragar para você. Pergunta para outra pessoa. O que eu estou querendo dizer é que você vai se tornando adulto e as questões da vida vão... Você vai tendo uma nova ideia, uma nova noção, mas a mesma maneira como você foi apresentado a Deus há muito tempo atrás, acaba sendo a única maneira como você o conhece. Então, não é de se estranhar que quando nós atingimos uma maturidade intelectual, muitos de nós acabamos por rejeitar aquela noção de Deus que foi herdada e nós, às vezes, chegamos até a negar a sua existência. E não é porque você queria, não é porque você, ah, propositadamente quis abandonar Deus, voluntariamente escolheu, conscientemente deixá-lo, não. Simplesmente, com o tempo, todas essas coisas foram se tornando menos relevantes, menos significativas, não contaram muito mais para você. E eu creio que esse é um fenômeno que acontece com todos nós. Tenha você a história que tiver. Seja você alguém que compartilhe isso com alguém ou não, talvez você sozinho apenas guarde os seus questionamentos, mas eu creio que isso aqui acontece com todos. Então, nós, adultos, não apenas na sua história de criança, mais uma vez, não apenas na igreja, mas tudo que você tem como base de vida espiritual, seja no espiritismo, seja no catolicismo, seja em qualquer outro lugar onde Deus foi apresentado para você, quanto que isso sobreviveu até hoje. E eu creio que, para muitos aqui, é muito importante apontar que nós precisamos de um novo ponto de partida na nossa vida espiritual. Eu não estou falando de você abandonar tudo que você já aprendeu. Não, não, muita coisa boa, a maior parte do que você recebeu, é para você guardar. Mas eu estou falando que muitos precisam de um recomeço, da fé, da vida adulta. Aliás, adultos frequentemente necessitam de um novo ponto de partida. Então, a minha proposta com você hoje é apertar o botão do começo, o botão inicial, o do recomeço. Em inglês, é o botão que as nossas máquinas têm lá, o reset. Apertar esse botão dentro de nós, e a proposta é perguntar para si mesmo, se, preste atenção, se você não soubesse de nada disso que tem na sua Bíblia, se você não soubesse de tudo que você aprendeu um dia na igreja, por onde você começaria uma vida com Deus? Se você nunca tivesse ouvido nenhuma daquelas histórias, nenhuma daquelas mensagens, onde você começaria? Se nós nunca tivéssemos lido a Bíblia, se nunca tivéssemos ido à igreja, por onde nós começaríamos? É importante saber. Por onde nós começaríamos se tivéssemos que começar tudo de novo, como adultos, no que diz respeito à fé, e principalmente à fé cristã? Qual seria o ponto de partida? Enquanto eu estou falando isso, talvez você esteja pensando em uma resposta. E, em geral, para nós, a melhor resposta de todas é a que a gente mais usa. A palavra. A Bíblia. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Diga-me. Deixa eu te dizer, se você foi apresentado ao cristianismo como eu fui, ainda como criança, então nós aprendemos princípios valorosos, todos eles firmados numa palavra escrita. Em algo que eu e você recebemos, e nós aprendemos coisas do tipo, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu creio. Você crê também? Nós aprendemos coisas do tipo, a Bíblia é infalível. Você não vai encontrar erro nela. Você não vai encontrar nada de errado. Você não vai encontrar contradições. Talvez você encontre muita coisa que você não entende. Mas não necessariamente significa que tem algum erro. Nós somos apresentados ao cristianismo dizendo que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus. de Gênesis aos mapas, como alguns pastores dizem, né? Deus inspirou toda aquela palavra, do início ao final. E como crianças, nós aprendemos simplesmente a concordar. Sim, senhor. Sim, senhora. É isso que a Bíblia diz? Ok. Nós cremos, nós aceitamos, mesmo quando não entendemos. E a gente pega os milagres que aconteceram por intermédio dos profetas, no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, pegamos a criação do universo, Deus abrindo a sua boca e falando, anjos sendo enviados, a história de Jonas, que é espetacular, a volta de Jesus. Pegamos tudo isso e colocamos na mesma categoria. Nós acreditamos, nós não duvidamos. Nós não perguntamos, nós não questionamos, nós simplesmente cremos. e porque a Bíblia nos foi apresentada como um livro e não é, e porque nós nunca entendemos propriamente de onde ela veio, à medida que você foi crescendo, todas aquelas verdades foram como um castelo de areia na sua vida. Basta uma ondinha e desestrutura tudo, desmorona tudo. Tudo vai abaixo. Como muitos que você e eu conhecemos, que chegaram um dia e falaram assim, você quer saber, eu passei a minha vida toda acreditando em algo que hoje eu não sei, só acredito mais. Você conhece alguém assim? Eu conheço pessoas que falaram exatamente essa frase. Não, aquilo tudo não passou de um tempo de empolgação na minha vida. E depois nós vamos para a faculdade, se você foi lá, nós somos severamente desafiados. Eu lembro da minha experiência. Porque agora essa palavra que eu e você considerávamos sagrada, ela não é nem um pouco científica. embora ela seja algo que nós podemos apreciar, não necessariamente para as pessoas é algo que nós podemos e devemos confiar. E não pode ser confirmado cientificamente. E embora ali naquela palavra, naquela Bíblia, há histórias inspiradoras, nós começamos a nos perguntar se elas eram realmente reais. pastor, se você realmente está pregando sobre isso? Estou. Eu estou querendo muito que você seja transparente, nós sejamos e saibamos que essas são questões reais, ainda que você nunca trate delas. E depois que você sai da faculdade e os desafios da vida aparecem, trabalho, casamento, família, desafios profissionais, desafios financeiros, físicos, desafios emocionais que você não conhecia, desafios de relacionamentos sociais, desafios na vida sexual e cada vez mais essa realidade, ela parece que ela se distancia completamente dos conceitos que nós absorvemos na nossa infância, na nossa juventude, cada vez fica mais longe do que eu estou vendo daquilo que eu acreditava. Porque a vida vai esmagando a gente. E ainda que você tenha crescido num lar onde esse livro que você tem na mão foi extremamente reverenciado, talvez você nunca tenha visto alguém lendo ele. Talvez estava na mesa e nunca ninguém podia botar um copo em cima. Mas você mesmo nunca pegou ele para gastar algum tempo estudando e descobrindo o que tem ali que tem a ver contigo. E você pode ter crescido frequentando uma igreja onde você concordava que tudo o que o pastor estava falando com certeza era importante. Você concordava que as pessoas todas estavam acreditando que aquilo era bom, mas não necessariamente você compreendia tudo e era muito difícil transformar aquilo numa realidade na sua vida. E o que eu vou falar para você agora pode parecer muito forte, mas antes de você pegar uma pedra para jogar em mim, que hoje em dia são e-mails, não é? É uma das maneiras boas de apedrejar um pastor. Eu não fico chateado, mas dê algum tempo porque eu vou conseguir mostrar para você por que isso aqui é importante e onde a gente quer chegar. A expressão a Bíblia diz para não todos, mas para muitos adultos não é um ponto de partida adequado. Não pense que eu estou desvalorizando o que há de mais valoroso na minha vida, que é o que Deus fala. Eu estou falando de ponto de partida. Em muitos casos, se você é um adulto, não funciona chegar para você e dizer, olha aqui, beleza, vem conversar comigo, você precisa de um restart na sua vida espiritual, você precisa recomeçar a sua vida, então eu vou te ajudar. E você pega a Bíblia e fala, a Bíblia diz, aí a pessoa vai responder para você, não, 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 peraí, eu já vi esse filme antes. Eu já fiz isso antes. Eu cresci ouvindo, a Bíblia diz. Eu sei o que a Bíblia diz. Eu conheço bem. Deixa eu te falar sobre a minha vida. Deixa eu te contar sobre o meu divórcio. Deixa eu te falar sobre a minha experiência com filhos. Deixa eu te falar sobre as minhas orações que Deus nunca respondeu. deixa eu tratar com você dos desafios que não consigo encontrar resposta em lugar nenhum. André, se nós vamos tentar revolucionar a minha vida espiritual e tudo que você tem para me oferecer é a Bíblia diz, não estou interessado, muito obrigado. Queridos, eu creio que essa expressão, a Bíblia diz, não é um ponto adequado para muitos adultos e era apropriado quando você era uma criança, obviamente, mas não funciona para alguém que cresceu intelectualmente e tem seus questionamentos e claro, toda vez que eu tenho questionamentos a Bíblia é a melhor resposta para mim. Ela responde tudo e ela resolve as minhas questões. Mas antes disso eu precisei tomar uma decisão. Mas aqui eu vou te dar uma boa notícia para você respirar aliviado. E aqui vai a nossa garantia de segurança. E é aqui que nós vamos passar alguns minutos hoje e começar essa série que a gente está chamando daqui para frente. Vamos descobrir que ponto de partida é esse, que lugar é esse do qual eu creio. E se você desejar, se você se submeter também a isso, talvez você descubra é onde nós devemos começar. A expressão, a Bíblia diz, nunca foi projetada para ser o ponto de partida da sua fé, da fé em Cristo Jesus. Talvez hoje, em 2015, nada é mais apropriado, mas certamente esse não foi o ponto de partida quando o cristianismo começou. Porque quando o cristianismo começou não existia a Bíblia. Para alguém dizer a Bíblia diz. E se você chegou aqui hoje e eu creio que algumas pessoas chegaram assim pedindo a Deus para você ouvir alguma coisa que reacenda a chama da sua vida espiritual. Eu queria te dizer, queridos, que eu creio que nesses dias, nas próximas semanas, Deus vai te fazer, vai te dar grandes surpresas, boas surpresas. O Novo Testamento, essa expressão onde nós encontramos tudo o que a gente sabe sobre o cristianismo, Jesus, a igreja primitiva, o apóstolo Paulo, todas essas coisas, o Novo Testamento só foi organizado como um documento, como um tratado onde as pessoas poderiam entender cristianismo depois de 350 anos da vida de Jesus, da chegada de Jesus na Terra. ou seja, durante 350, aproximadamente, 350 anos, a igreja de Cristo existiu, ela foi crescendo, se tornando cheia de gente e não existia uma página para ser lida. Não, até existia, as cartas começaram a aparecer, mas ela não era tratada do Novo Testamento. A expressão Novo Testamento, na verdade, só aparece 280 anos depois de Cristo. Ou seja, cerca de 200, vamos diminuir, 250 anos depois da morte de Jesus, ninguém podia dizer, olha, o Novo Testamento diz, porque não havia Novo Testamento. Havia documentos, havia os evangelhos já escritos, as cartas de Paulo, mas haviam poucas cópias que circulavam às igrejas, nem todo mundo tinha acesso àquilo. E ouça, por 250 anos o cristianismo, de cristianismo, centenas ou milhares de pessoas tornaram-se seguidoras de Cristo Jesus. Não porque a Bíblia disse, porque não havia ainda Bíblia para dizer nada. Quem está dormindo, diga amém. Ok. Quem está ligado, diga aleluia. Havia um Novo Testamento, não, havia um Antigo Testamento, mas ainda não havia um Novo Testamento. Os cristãos se reuniam, como eu e vocês estão fazendo hoje, fazendo hoje, e eles não podiam abrir a Bíblia. Não existia uma Bíblia para abrir, para poderem ali, uns com os outros compartilharem da sua fé, não. Eles se reuniam em igrejas que estavam sendo plantadas e eles tinham uma fé extraordinária que não vinha desse livro maravilhoso que eu e você hoje temos. É importante pensar nisso porque, mais uma vez, antes de firmar a sua vida na palavra que nós queremos que é infalível. Há algo que vem antes e que talvez você esteja perguntando como eu quero que você pergunte. Nesse caso, então, Pastor André, qual foi o ponto de partida deles? Porque essas pessoas, elas estavam dispostas a tudo, elas iam até o final. Por causa delas, nós estamos aqui hoje, algumas morreram por causa desse cristianismo. Não venha me dizer que elas não tinham a palavra e por isso não podiam ter fé, havia muita, muita, muita fé no coração delas. E o que provocou isso? Como essas pessoas chegaram a essa posição de fé em Cristo? Como se tornaram cristãos se não havia uma Bíblia para dar base a uma fé tão poderosa? E hoje eu quero tentar responder essa pergunta porque eu creio que para muitos nós, não todos, mas talvez muitos, o ponto de partida deles talvez tenha que ser o nosso. Onde eles começaram talvez seja onde nós precisamos começar. Então o que nós vamos fazer hoje, especificamente hoje, e se Deus permitir a gente vai caminhando a partir daqui, é que nós vamos sentar e ouvir uma conversa que acontece entre Paulo e um grupo de pessoas que não tinham nunca ouvido falar em Jesus ou qualquer coisa parecida. isso acontece aproximadamente 20 anos depois de Jesus ter realizado seu ministério na terra. Gostou? Então o senhor vai falar da Bíblia porque o senhor está falando todo esse negócio aí de que a Bíblia não é? Eu queria que você encarasse da seguinte maneira, sim, nós vamos ler um trecho da Bíblia, que é um documento que nós chamamos do livro de atos, mas nós não vamos ler a Bíblia, nós vamos ler um diário de bordo de um médico chamado Lucas que acompanhava Paulo em suas viagens. Na verdade, esse é um dos livros mais antigos e ninguém discute, nem a ciência, nem os estudiosos, ninguém discute que ele é real. E Lucas escreve participando daquelas muitas viagens de Paulo, ele toma nota de muitas coisas que aconteceram enquanto Paulo e a sua comitiva estavam ali circundando o mar Mediterrâneo e ele fica sabendo, ele anota, ele marca, ele pontua coisas muito importantes. O que ele escreve acontece antes de alguém escrever Mateus, Marcos, Lucas e possivelmente João. É um dos livros mais antigos que vão registrar e que ficaram guardados para mim e para você como registro muito importante. Não havia Novo Testamento, eles não podiam ainda citar as palavras que Jesus tinha falado, ninguém tinha registrado aquilo ainda. E Paulo, esse homem muito especial aqui, se tornou o escritor da maior parte do que hoje nós acreditamos, que é a base para tudo para a gente. Esse homem, ele sabia o que ele sabia por causa de quem ele conhecia, por causa das pessoas com quem ele andou. Paulo sabia o que sabia sobre Jesus, não porque ele leu a respeito, não porque ele até conhecia as profecias do Antigo Testamento, porque ele era um estudioso, fariseu, ele sabia muita coisa, mas ele conhecia a Jesus de uma outra maneira, é porque ele conversou e conversou muito e aprendeu muito a respeito com pessoas que estiveram com Jesus de perto. Paulo gasta tempo com homens como Pedro, João, Tiago, irmão de Jesus, que se torna o primeiro grande pastor da igreja em Jerusalém. Ele conhecia sobre Jesus por causa dessas pessoas que viveram na mesma época que ele. Ele não teve oportunidade de conhecer Jesus ali de maneira física, mas teve um encontro muito especial. Antes de tudo isso ser documentado, Paulo tem uma conversa com esses homens e a sua conversão, quando se dá, ela é confirmada pelas palavras deles. Pois bem, numa linda tarde, a gente vai ler Atos capítulo 17. 17. Preste atenção, antes da gente ler, Paulo está na capital intelectual do mundo todo que chama-se Atenas, na Grécia. Se alguém quer estudar naquele tempo e se tornar um bom, um grande pensador, esse é o lugar para ele. A única filosofia que existe no mundo inteiro é essa, grega, não existe filosofia de outro lugar. É a única que existe. E Paulo está passeando e ele vê algo que o deixa muito desconfortável, perturba ele. E é muito interessante. E ele começa uma conversa e essa conversa, pela graça de Deus, é registrada. E esse diário de viagem se torna centenas de anos mais tarde parte do Novo Testamento que nós chamamos de livro de Atos e não é um livro, é um documento de registro, especialmente registro que Paulo fez, falou em alguns momentos dessa viagem. E a minha missão hoje, preste atenção, a minha missão hoje não é fazer você acreditar que o que Paulo falou é verdade. A minha missão hoje é que você perceba como um homem que conhecia pessoas que conheceram Jesus conversa e apresenta o Evangelho a outras pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. De que maneira isso acontece? E se você está aqui e você se sente chamado para evangelizar, para ser um missionário, o que você vai ouvir agora é munição preciosíssima. Paulo está tratando com pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e ele mesmo nunca teve um contato pessoal, mas conheceu Jesus através de outros. Queridos, porque nessa conversa nós vamos ver aqui o coração do cristianismo e eu creio e esse aqui deve ser o nosso ponto de partida. Eu vou ler com você a partir do versículo 16, eu não coloquei no telão se você puder depois botar, Marcelo. Atos capítulo 16, para quem não trouxe a Bíblia, se você puder acompanhar com quem está perto de você. 17, perdão. Versículo 16. Confirma, se começa assim, enquanto esperava por ele em Atenas, então preste atenção, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus. Esses foram aqueles que gregos ou que entraram para o judaísmo e se tornaram prosélitos ou então que se converteram ao cristianismo, mas não necessariamente ainda tinha acontecido isso. E até aqui, judeus e gregos tementes a Deus, tudo bem, é só uma discussão, mas tem o que, a coisa começa a ferver depois. Bem como na praça principal, nesse lugar. e todos os dias, todos os dias, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus, esses epicureus eles eram muito inteligentes, mas eles se amarravam em tomar um vinhozinho. Então, em geral, a conversa não demorava muito tempo. E os outros, os estoicos que você tem aí, é um pessoal que dizia o seguinte, olha, se você gastar algum tempo com a gente, a gente estudar junto, a gente chega numa resposta. Então, esses eram os filósofos que estavam ali, em geral, naquelas praças, e ouviam Paulo, conversavam, e era uma escola grande, eram muitas pessoas ali envolvidas. E aqui, diz assim, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Isso aqui é muito grave, porque, na Grécia, em Atenas especialmente, você não poderia chegar lá que eles tinham muitos deuses. Muitos, muitos e muitos. Mas você não podia chegar, como você leu, muitos ídolos, e introduzir um novo, Deus sem autorização prévia. Porque algumas pessoas já tinham feito isso antes e dividiu famílias, dividiu cidades, causou muita destruição. Então, eles levavam isso mais a sério. Se você quer introduzir um novo, você precisa, então, ter aí a autorização. Então, aquilo estava chamando a atenção deles. e aqui está dizendo que, isso aqui é a parte mais importante, diziam isso porque Paulo estava pregando, o quê? As boas novas a respeito de Jesus. Diga Jesus. Se você quiser sublinhar. E da ressurreição, diga ressurreição. Ressurreição. E então, o levaram a uma reunião do Areópago. O Areópago, eu ia falar aeroporto, o Areópago é um lugar que existe. Até hoje, as ruínas dele. Eu estou chamando a sua atenção para isso. Se você um dia for, eu nunca fui, mas se você consegue ver através da internet, se você for um dia lá, você consegue se posicionar exatamente onde Paulo estava falando. Onde era o lugar, um grande anfiteatro, onde muitos julgamentos aconteciam naquele lugar. E Paulo está ali dando uma palestra sobre o assunto dele. E muita gente está sentada ouvindo. Existia uma capacidade acústica muito interessante. E eu estou apontando isso para você porque nós não estamos falando aqui meramente de um escrito bíblico, de algo religioso e teológico. Nós estamos falando de algo que historicamente aconteceu e é comprovado. Paulo estava lá naquele lugar. Os gregos daquele tempo e até hoje, todos que vieram depois deles vão concordar que isso realmente aconteceu. E aqui, o levaram a esse lugar onde lhe perguntaram, eles estão interessados. Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? O que é isso do que você está falando? Eles estão interessados no que Paulo está dizendo. E Paulo ainda, o discurso dele, obviamente, a Bíblia já falou que ele está falando de Jesus e da ressurreição. E eles não estão entendendo nada. Você pode explicar melhor o que isso significa? Verso 21, todos os ateneenses, não, não, verso 20, não li, né? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa se não falar ou ouvir as últimas novidades. Eram pessoas interessadas em conhecimento. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo em todos os aspectos que vocês são muito religiosos. Paulo não quis dizer vocês são bandidólatras, né? Ele muito elegantemente fala, olha, vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido. Eles tinham tantos deuses, mas tantos, 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 que no caso deles esquecerem de algum, eles fizeram lá um altar e uma estátua dizendo que é o Deus desconhecido. Para que se algum dia esse Deus se apresentasse, olha, a gente estava esperando você, já tinha até um lugarzinho. Eles eram extremamente idólatras, então, todos os deuses que se apresentassem estavam bons para eles e no caso de esquecer ou de não saber, tinha lá. Querido, você sabe que esse Deus desconhecido é uma expressão que revela o que existe em toda e qualquer religião, incerteza, onde não há convicção. Eles sabiam muito, mas não sabiam tudo, assim como qualquer outra pessoa. Então, eles, de uma maneira muito especial, muito bem pensada, eles separam espaço na teologia deles, no que eles aprendiam sobre o que Deus poderia ser, ou os deuses poderiam ser e deixaram espaço para algo que eles não sabiam, que eles não entendiam. Assim como você também tem, eu também tenho. Coisas que a gente não entende, que a gente não sabe, que a gente, às vezes, não quer nem conversar a respeito, principalmente porque vai desafiar outros princípios na nossa vida. E Paulo trata exatamente disso, toca numa ferida deles e ele começa a apresentar, dizendo, olha, esse que vocês adoram, apesar de não conhecerem, vocês adoram, mesmo não conhecendo, é esse aí que eu estou anunciando. E queridos, Paulo não está aqui usando de marketing, Paulo não está mentindo para eles, Paulo sabe que existe alguma coisa naqueles homens que clamam por algo que nenhum dos outros deuses estava conseguindo dar a eles. e obviamente eles tinham alguma coisa dentro que apontava para esse ser que eu e você conhecemos como Deus, mas eles não sabiam como tratá-lo, então, algum espaço na vida deles ficou reservado, ficou aberto para que um dia essa revelação chegasse. Isso aconteceu com você um dia, isso aconteceu e vai acontecer com pessoas que estão lá fora, porque todos nós temos esse buraco dentro de nós, que só cabe Deus ali, não cabe mais nada. qualquer outra tentativa de supri-lo não vai ser suficiente. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E ele começa a falar, o Deus que fez o mundo e tudo que nele é, eu estou no verso 24, é o Senhor do céu e da terra e não habitem santuários feitos por mãos humanas. Paulo está falando uma linguagem deles. Vocês estão vendo essa estátua? Vocês conseguem ver a estátua, mas o criador da estátua não consegue se materializar nela para vocês. Vocês estão vendo todas as coisas que vocês gostam, qualquer obra, qualquer pintura, qualquer escultura, qualquer literatura, não traz consigo, o próprio autor não aparece junto com você. Assim são as coisas todas que foram criadas. Todas as coisas que foram criadas de alguma maneira estão empurrando vocês para quem criou, quem foi que fez, da onde veio isso? E esse que eu estou anunciando é o que quer se mostrar, é o que quer se revelar. Vocês não o conhecem, mas olha, ele quer se fazer conhecer. Ele quer que vocês o conheçam. Ele não é servido, verso 25, por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Isso é tão importante. porque todos os deuses que eles tinham, aliás, todos os deuses de qualquer civilização que você conheça, e muitos até transportaram isso para o cristianismo de maneira totalmente distorcida. Eu vou explicar para você. Na nossa cultura, de uma forma geral, mundialmente falando, deuses existem para serem apaziguados. Eles estão sempre irados. nas culturas indígenas, em outras religiões orientais, os deuses estão sempre irados, chateados, nervosos, e você tem que fazer sacrifícios, e você tem que trazer ofertas, e você tem que fazer alguma coisa por eles para garantir o seu bem-estar, para garantir a próxima colheita, para garantir que a guerra vai ser vencida, seja o que for. Vamos fazer ofertas, vamos fazer oferendas, vamos trazer obrigações e outras coisas para apaziguar os deuses. Isso é cultural, isso é forte demais, isso está entranhado na nossa vida de alguma maneira, porque nós herdamos isso de antepassados, e muitos trazem isso para o cristianismo. Sem perceber, eles querem também alguma coisa de Deus e perguntam o que eu posso fazer pelo Senhor. Eu vi várias vezes essa semana pessoas dizendo isso, olha, eu fiz um voto para Deus que, se Ele fizesse isso, eu nunca mais ia fazer, aquilo. Todos nós temos isso, não é? Na nossa vida. Temos esse momento, essa experiência. Você conhece a pessoa que estava tentando achar uma vaga desesperadamente no lugar, não aguentava mais o estacionamento do Barra Shopping, por exemplo, super lotado, super cheio, nessa época de Natal, assim, né? procurando uma vaga, procurando uma vaga, depois de meia hora Ele faz uma oração, Senhor, se o Senhor me der uma vaga aqui agora, eu prometo que eu vou passar todo domingo à igreja, eu vou ler a minha Bíblia como eu nunca li antes, vou me tornar muito mais devotado a Ti, enquanto Ele está terminando a oração, um carro sai na frente dEle, e Ele, na hora que vai colocar o carro, Senhor, não precisa mais, já achei. Né? Eu não sei por que eu falei isso, eu sei que tinha tudo a ver com o que eu estava falando, mas agora eu não sei. Oi? Vota, pessoas que fazem voto, Senhor, faça isso, nós trazemos, às vezes, para o cristianismo, esperando que, como se Deus precisasse de alguma coisa que a gente tem, como se você tivesse alguma coisa que Deus quer e não pode ficar sem de jeito nenhum, Paulo está dizendo, não, 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 vocês podem tentar subornar todos os seus deuses querendo alguma coisa deles, Ele não precisa, Deus não precisa de absolutamente nada que você tenha, mas Ele deseja algo que você é, Ele deseja você porque Ele fez você, Ele quer comprar você de volta para Ele, de um só, não, não terminei o 25, como se necessitasse porque Ele mesmo dá a todos a vida o fôlego e as demais coisas, aleluia, diga obrigado Senhor, versículo 26, de um só, fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo embora não esteja longe de cada um de nós, essa expressão tateando que Paulo está falando é como alguém que procura luz no meio da escuridão, é como se você entrasse num quarto totalmente escuro e procurasse onde está o interruptor, é como se você precisasse de uma resposta mas não conseguisse ver, embora ele diga não está tão longe, não está distante, versículo 29, não, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, Paulo faz um negócio que eu acho maneiro demais, porque ele não está citando a Bíblia porque a Bíblia não tinha sido escrita, ele não está citando nenhuma palavra que Jesus declarou, você sabe quem Paulo está citando? Alguns filósofos gregos, ele entra na cultura deles, pega o entendimento que ele tem, que eles falam e transporta aquilo para uma verdade que eles poderiam entender com muita clareza, e ele fala uma expressão que só poderia ser escrita a respeito de Deus, talvez para eles de um Deus, mas para Paulo com muita clareza do tal Deus desconhecido que ele está apresentando, ele fala porque nele o que que acontece? Nós vivemos e nos movemos e existimos, nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele, mais uma vez Paulo está apresentando um Deus que eles não conhecem, adoram sem conhecer e ele está dizendo esse é esse do qual vocês antes escreveram, estavam extremamente inspirados, mas nem sabiam do que estavam falando, é um Deus que criou todas as coisas, que se importa com você, que ama você e ele continua falando, assim visto, versículo 29, que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou pela imaginação do homem, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas, agora, e esse agora significa, agora mesmo, nesse instante, ordena que todos em todo lugar se arrependam, quando você ouve se arrependam, talvez imediatamente você seja transportado para a questão de arrependimento de pecados, mas você percebeu que o pecado não entrou na história até agora, Paulo não está fazendo nenhum discurso a respeito de pecado, não está chamando eles de pecadores, esse arrependimento é o que a palavra realmente significa, mudança de mente, Deus exige que uma mudança de mente aconteça, está dizendo, quando você era ignorante, antes, não tinha problema Deus, mas agora, Deus ordena que todos em todo lugar, mudem a sua mente, mudem a sua mentalidade, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem, e eles sabem de quem ele está falando, porque ele está falando o tempo todo dele, que designou, quem é esse homem? Jesus, e essa última parte que eu quero que você guarde, anote, sublime, decore, e deu provas disso a todos, e agora a atenção dele, se estava em Paulo, agora ficou dobrada, porque eles estão falando, peraí Paulo, peraí, você então está me dizendo que aquilo que a gente não sabe, você vai provar para a gente, você tem provas, você tem evidências do que você está falando, você vai querer agora dizer para a gente que realmente você vai nos apresentar algo que é real, que é palpável, que a gente pode compreender, que a gente pode entender, e que vai revelar que o que você está falando é verdade, que existe esse Deus, acima de todos os outros deuses, que é vivo, que criou todas as coisas, que envia um homem que é o seu filho, para pagar o preço por tudo que nós somos, para nos resgatar, como você vai provar isso? Quer dizer, essa é a chave de tudo que a gente está falando, que Paulo vai falar agora, exatamente, precisa ser para mim, para você, o nosso ponto de partida, a prova que ele diz aqui, vou repetir o versículo 31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, como Paulo? Diga para a gente, ressuscitando dentre os mortos, glória a Deus, ressuscitando dentre os mortos. Queridos, eu queria que você pensasse só um pouquinho sobre isso, antes da gente terminar, porque tudo que a gente vai tratar nos próximos dias vai convergir para essa realidade, e não existe época melhor para a gente fazer isso do que na Páscoa, domingo que vem eu vou falar do qual é o tamanho disso para mim e para você, talvez, até onde eu consegui entender, como o sangue de Jesus é tão precioso assim. A ressurreição. Você nasceu num mundo totalmente decadente, tudo que eu e você aprendemos da vida é que a vida é o que a gente está vendo. A gente vive, a gente tem uma rotina, a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente envelhece, e um dia morre. E essa é a vida como nos foi apresentada. E Paulo está dizendo, e se tiver muito mais depois disso? E se isso for apenas um pequeno pedaço, uma pequena parcela, apenas o início de algo muito maior? Porque quando Deus ressuscita a Jesus dentre os mortos, pela primeira vez em toda a história, um homem nasce verdadeiramente de quem estava morto. não, pastor, a Bíblia fala que Jesus ressuscitou outras pessoas, sim, outras ressurreições aconteceram, mas essas pessoas não reviveram para viver para sempre. Mas Cristo inaugura um novo tempo, onde eu e você podemos ter uma esperança que nunca poderíamos ter antes. Verso 32, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, todos caíram de joelhos e se arrependeram e lançaram fora os seus ídolos. três ou quatro pessoas leem a Bíblia, aleluia. Não, está escrito aqui em cima, não é? O que está escrito? Alguns deles zombaram. Mas se você estivesse lá, talvez você fosse um deles. Paulo, a gente está esperando você dizer, você falou que você tem prova, você falou que você tem evidência, agora você chega para a gente. é isso mesmo, você está falando de alguém ter ressuscitado dos mortos. Ai, perdi meu tempo aqui com esse cara. Mas outros disseram, hum, vamos fazer isso todo mundo junto para dar uma cara bonita, todo mundo, dois, três e? Você que está pela internet mesmo, pague esse mico com a gente, vamos lá todo mundo junto, um, dois, três e? Paulo, você está falando um negócio interessante. E ele diz aqui, a respeito do que você está falando, nós queremos ouvir mais. Nós ouviremos outra vez. Nós queremos nos aprofundar. E com isso, a Bíblia diz que Paulo se retira do meio deles, versículo 34, é o último. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Já valeu, então. Alguns se juntaram e creram, e entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também é uma mulher chamada Dâmaris e é outros também com eles. E a história vai seguir o que que Paulo vai fazer. Essas pessoas, elas são responsáveis por algo muito grande que acontece nessa região. Mas aqui estão pessoas dizendo, embora alguns tenham zombado, embora alguns tenham ido embora, outros pararam, alguns deles, um pequeno grupo talvez disse, Paulo, peraí, você está nos dizendo que alguns anos atrás aqui, próximo na Judeia, você conhece as pessoas que viram um homem ressuscitar? E Paulo diz sim. E a princípio eu também não acreditei. Nos primeiros anos eu não conseguia acreditar, na verdade eu me tornei um grande perseguidor, eu fiz de tudo que eu podia para acabar com o que a gente acreditava que era uma seita judaica que chamava o caminho, que era o início disso tudo, até que um dia eu conheci o Cristo ressurreto. Então eu estou aqui para dizer para vocês que Deus fez algo nessa nossa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo. E a razão dele fazer isso é porque ele quer nos provar, porque ele nos conhece, ele sabe que nós somos céticos, ele sabe que nós facilmente não acreditamos, mas ele quer nos dar prova de que ele pode ser conhecido. Então, queridos, o ponto de partida da fé cristã não é a Bíblia, não é a meramente acreditar em algo, mas é uma pergunta, uma pergunta que é tão fundamental para o recomeço da sua vida espiritual, uma pergunta que você não pode sair daqui sem fazer com muita clareza e muita profundidade dentro de você. Uma pergunta que eu ouvi durante dias e dias e dias e semanas quando meu filho era bem pequenininho e a gente botava o CD diante do trono infantil. E o nome do CD era Quem é Jesus? E eu ouvi tanto aquelas canções que eu acho que elas até perderam um pouco do poder que elas tinham na minha vida. Mas a pergunta Quem é Jesus? É a única pergunta que realmente você precisa fazer. Na verdade, se você tem um monte de perguntas teológicas, se você quiser me perguntar para o pastor André, mas você acha que Adão tinha umbigo? Se você quiser me perguntar Pastor, como é que essa história quando a gente chegar no céu não vai ter homem, mulher? Se você quiser saber Pastor, o que o senhor acha que é o anticristo? Se você quiser me perguntar Pastor, será que eram só dez mandamentos mesmo? Será que Moisés sem querer nos esqueceu de algum... Olha, todas as perguntas que você tiver as mais doidas você pode entrar no debate com quem você quiser mas se você conseguir responder essa pergunta para você, você sabia que a maioria das suas perguntas elas se respondem assim mesmo? Quem é o Cristo ressurreto? Quem é ele? A pergunta não é será que a Bíblia é a verdade? A pergunta não é ainda que você não creia nela, ainda que você tenha dificuldade, a pergunta é quem é Jesus? quando Paulo tem a oportunidade diante de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus não fazem a menor ideia de que existe um Deus um Deus que quer se deixar conhecer que os ama ele começa falando da criação Paulo começa falando e fala depois de como Deus se importa com as pessoas e depois começa a falar que Deus se revela através de um homem e Deus sabe que nós temos dificuldade às vezes de acreditar nisso então ele resolve provar ele resolve dar provas do seu poder e do seu amor e a prova é que ele Deus ressuscita esse homem o seu filho Cristo Jesus dentro dos mortos e o faz salvador e senhor sobre todas as coisas e esse é o ponto de partida para a fé cristã com todas as questões que você tem hoje se você conseguir realmente profundamente responder essa tudo pode mudar na sua vida Paulo saiu daquele areópago deixando aquelas pessoas com essa pergunta e é a mesma coisa que nós vamos fazer hoje deixar você com essa pergunta que ninguém mais vai poder responder por você que você precisa ter respondido com clareza dentro de você se é que você quer realmente segui-lo se você não quer ser meramente um frequentador de igreja mas é isso hoje é mas não se preocupe isso é só o início eu quero dar somente a você se você aceitar um dever de casa uma expressão que sempre me trouxe calafriz desde a minha infância dever de casa mas eu queria te dar um pequeno trabalho de casa que eu acho que você vai curtir fazer eu acho que você vai achar interessante no seu PG ou se você não está no PG ainda entre num porque vai ser muito importante para você ou no seu caminho para a volta da sua casa agora junto com a sua família ou um outro grupo que você consiga reunir eu queria que você discutisse especialmente nos pequenos grupos eu queria que houvesse um bate-papo uma discussão um debate sobre essas duas perguntas e aqui vão elas a primeira pergunta é quando e onde você começou a sua vida cristã não é na igreja de Jacarepaguá necessariamente talvez tenha sido talvez você tenha começado aqui mas pensa onde realmente você começou e a segunda pergunta é muito importante durante esse tempo como a sua fé sobreviveu às pressões da vida se é que sobreviveu como é que você tem lidado com a distância entre a realidade que você tem visto e aquilo que você resolveu acreditar lá atrás em outras palavras a fé que você recebeu lá atrás tem firmado você no meio das tempestades da sua vida ou no meio das tempestades da sua vida você tem tentado manter a sua fé intacta mantê-la viva no meio de tanta pressão mesmo sem saber o que fazer eu queria muito que você debatesse essas questões com outras pessoas e eu creio que à medida que você fizer isso nós vamos estar pavimentando um caminho para aquilo que nós vamos falar nos próximos domingos e se você quiser ouvir essa mensagem outra vez ou quiser falar dela para alguém na internet vai estar lá eu acho legal se você compartilhar no facebook porque a gente vai estar dando início a algo que eu creio que vai ser muito importante daqui para frente eu oro para que hoje o Espírito Santo confirme uma verdade muito forte no seu coração de que Jesus realmente ressuscitou de que ele está vivo e você não pode vê-lo mas ele está aqui hoje em nosso meio e tudo mais perde a importância quando você sabe que a tua vida está nele e ele está em você amém você recebe essa palavra diga amém vamos ficar de pé vamos orar juntos vamos orar juntos vamos orar juntos